Bom, vamos então falar dessa doideira aí, doideira, tá? Que foi a Microsoft anunciando o COD Black Ops 6, o novo Day One Game Pass. Como que rolou isso, tá? Foi no... É, agora a Justiça mandou tirar o WhatsApp do ar, né? Lembra? Tirou. Então, né? E ficou fora do ar pra todo mundo, né? O Brasil inteiro, o louco, bizarro. Bizarro, cara, bizarro, assim. E o que aconteceu? Aconteceu, na terça-feira, tá? Eu fico muito puto, cara, que parece que é comigo. Não é, mas parece que é comigo. Eu normalmente ou fico em casa ou estou no Flow, tá? São as duas coisas. E como o Flow de muito perto da minha casa, e todos os lugares da minha casa é no Flow, aqui o Flow Game do Flow Sport Club, temos câmeras, microfones e tal. Ou seja, se eu precisar gravar alguma coisa na correria... Vambora. Eu consigo, né? Terça-feira, excepcionalmente terça-feira, eu saio com o Caio pra ir lá na Liberdade comprar as comidas do canal de comida. Tá. Então, quando estourou esse negócio, eu tava na roupa. Você tava lá, né? Cara, é na Liberdade que você encontra as comidas... Liberdade online. Liberdade é um lugarzão, né? Tem, tem. E aí, né? Eu tava lá tanto que eu gravei o vídeo do meu celular, mas eu já tinha gravado um vídeo antes, que era o quê? Na manhã, madrugada, sei lá, um monte de gente no mundo inteiro, inclusive brasileiros, receberam uma notificação de push no celular, subiu a notificação, do aplicativo do Xbox, né? Game Pass, falando... É... Isso aí, ó. É. Anunciado agora. Call of Duty Black Ops 6 está vindo para o Game Pass Day 1 esse ano. E aí, isso foi lançado antes da hora. Nós não sabemos se, tá? Foi anunciado... Se era pra anunciar nesse dia, porque saiu... Já estava programado pra sair um trailer mesmo, tá? Nós não sabemos se ia ser revelado nesse trailer, ou eles iam esperar pra revelar no Summer Game Fest, né? No evento do Xbox. Eu acho que ia ser muito mais épico se eles anunciaram no evento. Eu acho que eles queriam anunciar no evento, só que alguém apertou um botão que não devia, né? Apertaram o botão lá. Agora, ainda tem um cartucho aí, Dava, que eles podem anunciar, eu acho que vão anunciar no evento, que é... E os outros Call of Duty? Isso. Ah, sim. É, eu acho que é o que eles estão segurando. Mas o que vai acontecer, galera? De uma vez, o Game Pass, né? O Black Ops 6 vai ser Day One Game Pass, um jogo que normalmente é 70 dólares e tem versão de 100 dólares, tá? É. Normalmente o código é caro pra cacete. Muito caro, cara. E vai vir com a assinatura do Game Pass, que se eu não me engano é 10 a 15 dólares, uma coisa assim. A Ultimate custa 17 dólares, 16,99. Então é aí um desconto gigantesco, baseado no que você faz, e aí, vamos lá. O... Eita! O código Black Ops 6 não é exclusivo do Xbox, tá, galera? Ele vai sair pra PC, ele vai sair pra Play 5 e Play 4 também, né? Vai sair Xbox One e Play 4, vai... É, tá até circulando aí o rumor, ainda eles precisam confirmar todas as plataformas, mas a expectativa é essa. Que saia pra geração anterior, que não dá pra você não... E tem aquele acordo que previu que eles lançariam pra Nintendo. Exato. E que agora não vimos nada disso. Agora não vimos nada disso. Exatamente. Eu acho que no próximo Switch devemos começar a receber alguns Codes. Pode ser. Vamos ver, vamos ver. E, assim, porque esse Switch só ia conseguir receber esse Codes por... Via streaming, né? É. E aí, não sei como é que seria. Se bem que o Witcher 3 tá lá, né? Nesse Switch. Pois é. E não é horrível. Não é o Mortal Kombat 1, entendeu? Ele é só meio chulembas. Chulembas! Eu gostei da palavra. Eu não jogaria ele no Switch. Eu tenho tantas plataformas melhores, mas... Exato. Até lá. Então, assim, ó... E aí, galera? Eu acho que isso aí é o que acontece. A gente... A Microsoft tem mexido muito nas suas estratégias. Ela tá tentando disputar, né? No mercado de console com o Sony e Nintendo. O que a Nintendo já tomou conta de um pedaço muito grande, de um certo tipo, e a Sony pegou o outro, né? Então, é meio que tá muito difícil pra Microsoft. E tudo isso vem lá. Daquele fatídico dia do anúncio do Xbox One. Eu não esqueço isso. Vem de lá. Toda essa situação. Só que a Microsoft tá brigando muito pra tentar mudar isso. Aí, gasta bilhões, compra empresas, não sei o quê. Essa do COD... A gente já falou isso aqui. Eles vão fazer... Eles fizeram, certamente, uma conta. Quanto que a gente... Deve pegar uma conta simples. Quanto que a gente vendeu do COD ano passado? X. Se a gente botar o Game Pass, a gente tem que considerar que a gente vai vender um total de zero Call of Duty no Xbox. E quantas assinaturas convertem o preço que a gente teve. Quanto venda de console também faz. Porque você faz uma estimativa na venda de console, porque você vende o console hoje não pra ganhar dinheiro com a venda do console, mas pra ganhar dinheiro com o que o cara compra dentro desse console. E, certamente, eles vão lançar um bundle do console com esse COD... Claro. Pra vender... Isso. E aí, eles... Esse... Eu acho que essa tentativa tinha que ser feita. Pra ver o resultado disso. Porque pro consumidor, pra quem é dono do Xbox, é maravilhoso, pô. Isso é simplesmente maravilhoso. Os caras vão ter o COD Day 1 sem ter que pagar 70 dólares o cara que compra todo ano, né? E já saiu também que o COD tá fazendo mais dinheiro em microtransação do que com a venda de jogo. Então, talvez seja algo que eles considerem também, porque entra na estratégia deles. Então, assim... E fica... Se você pensar, fica mais sensível o jogo. Claro. Então, mais pessoas devem jogar ele no Xbox. E podem gastar. E essas pessoas podem gastar em microtransação. Exatamente. Exatamente. Sim. O negócio que é assim, eu acho... Eu acho que isso vai dar certo, tá? Eu acho que se tem um nome... Qual o outro nome que a Microsoft poderia ter? Ah, não. Só o GTA. Ou o Elder Scrolls Series. Mas vai ter. Esse aí a gente sabe que vai ter. Esse vai ter. Mas o nome do tamanho do COD é o GTA. É. Então, assim, eles estão lá... Olha, o COD é esse nível do topo de venda de jogo. É COD, FIFA e GTA, pô. É, é. E ele vai ter The One Game Pass. Então, assim, eu acho que isso vai dar certo, ok? Agora, vai dar certo no nível que a Microsoft quer que tenha certo? É. Essa é a questão. É, porque... Não, não só o que eles querem, mas o que eles precisam. Porque eles gastaram 70 bilhões nessa compra aí. Exato. Eles querem e eles precisam que seja um acerto muito grande. E eles precisam... Sabe o que eles precisam? Eles precisam de uma cartada como essa. Pode ser essa a cartada que vire o jogo pra eles e bote a máquina pra rodar. E aí eles vão ganhar tanta assinatura. Tanto console que vai vender por causa desse jogo, no Game Pass, não sei o quê. Que aí vai começar a entrar muito dinheiro e aí eles vão liberar esse bonde. É impressionante como, nessa hora, por exemplo, o PC é o rei da cocada. Porque o cara que tá no PC e tem o Game Pass, precisamos admitir, eu como consolista declarado... Não, não, mas não é 100% bom. Tudo tem... Tudo tem, claro. Claro que tem. O aplicativo é horrível. Tudo não, lógico. Pra você ter o código assim, você tem que usar o aplicativo. Então, sim, mas eu digo, o cara que tá no PC e assina o Game Pass, Game Pass Ultimate, que dá acesso aos jogos de PC e de Xbox, ele vai ter esse código também no PC. Claro. Certo? Então, o cara ter a sensação de não gastar, o que você falou, o código é caro. Sim. De não gastar e acessar via Game Pass, muitas pessoas estavam comentando nas redes sociais de que esse, digamos, é um grande teste de fogo agora. É. Pra Microsoft. Em algum momento dava isso mesmo. Ela ia ter que fazer esse teste. Vamos lançar Call of Duty, porque... Não esperava que fosse do primeiro ano, viu? Não esperava. É, e já... Ou bem ousado, inclusive. E já revelaram, e esse Call of Duty da franquia Black Ops é muito querido. A franquia Black Ops é muito querida, né? A gente sabe que tem Modern Warfare, tem Black Ops. Talvez a mais é querida. e o Modern Warfare, esse ponto. Olha... Eu acho que não, hein? Não? Acho que Modern Warfare é mais. Modern Warfare... Porque a galera gosta de Guerra Moderna. A Guerra Moderna é muito mais popular, eu acho. Mas o Black Ops, você viu? O Black Ops 2, que é tido aí como favorito da galera. A campanha dele é incrível. Incrível. Então é... É o 2 que tem... O The Numbers. The Numbers. The Numbers. É, cara, às vezes a galera gosta da campanha, mas não custa muito multiplayer. Eu não ia pagar 70 dólares pra jogar a campanha. Agora vai poder. Exatamente. E a campanha do COD é generosa. Ela é uma campanha legal de jogar. Ah, muito legal. Eu jogo pela campanha, eu gosto muito de Call of Duty, tá? Lembra do Model Zombies? Ainda tem? Sim, opa. É algo grande na franquia, Call of Duty. Sim. Era muito bom. Então, assim, eu acho que a Microsoft, em algum momento, ia fazer esse teste. Vamos ver, realmente, como é que vai ser. Ficamos ansiosos agora pra saber quando o restante da franquia vai ser liberado, porque tem outro trunfo, o Xbox. A retrocompatibilidade. Sim, pode trazer lá de trás, inclusive, né? Pode trazer os jogos da geração 360, que tem muito COD bom. Sim. Claro, muito, muito, tipo, muitos históricos, os melhores. Os melhores são da época aí. Exato. Modern Warfare 2. De fato, o próprio Black Ops 2 também, que depois tem as outras versões. Mas a retrocompatibilidade, ela tem melhorias nesses jogos. Ah, sim. Né? Então, o cara joga um jogo de 360. Tem jogo que no Series roda 4K e nem tinha 4K na época. Tem jogo que eles fazem boost, que eles escalam pra 4K, ou que eles melhoram FPS, né? Ou que eles botam um HDR. É, vamos ver o que eles vão fazer isso, é muito legal. E assim, é... E aí, aquele negócio. Eu realmente acho que isso é uma preparação da Microsoft para a próxima geração. Isso foi falado já por várias pessoas da indústria, que você não consegue virar uma geração perdida no meio dela, tá? O PlayStation 3 conseguiu bater de frente com o Xbox 360 depois de perder o início da geração. Mas foi muito difícil e foi no finalzinho que aí empatou, empatou as vendas de console mais ou menos. Um empate técnico de 80 e poucos milhões de cada um. A diferença entre PlayStation, né? Não vamos nem comentar o Nintendo Switch, né? Assim, o Nintendo Switch está à frente de todo mundo. Mas o PlayStation para Xbox em vendas hoje é muito grande. Então, sei lá, estamos aí 4 anos de geração. Nos próximos 4 anos, é muito difícil ver a Microsoft conseguindo virar esse jogo em relação à venda de console, né? Mas, na virada da geração... Aham. É. Porque assim, o cara vai trocar hoje... O cara tem um PlayStation 5, tem um monte de jogo, tá? Ele vai trocar hoje o PlayStation 5 dele por um Xbox Series por causa do COD? Se ele for o cara que só joga COD? Pode ser? Claro. Mas se o cara joga de tudo, dificilmente o cara troca no meio assim, né? Mas na virada da geração, quando o cara vai escolher comprar um console novo, esse é o momento que você vai conseguir captar. E se chegar lá, e já todo ano, os próximos 4 anos, a gente tem o COD... Tem COD no Game Pass. No Game Pass, e isso for divulgar, e todo mundo tiver isso na mente, eu acho que é um grande fator pra conseguir tentar virar esse jogo, sim. É porque esse momento que o consumidor vai comprar, escolher o console novo pra comprar, se ele compra um PlayStation ou compra um Xbox, ele vai considerar, com certeza, que ao comprar o Xbox, ele tem o Game Pass, às vezes ele compra o Xbox já com o Game Pass, sabe? Eles têm esses planos e tal, você ganha um ano de Game Pass, e aí você compra o Xbox, já tem o COD garantido, os outros CODs garantidos, todos os CODs de graça pra esse Xbox, né? Mas se o cara já tiver os CODs no PlayStation, comprou há muitos anos, ele vai ter no PlayStation novo também, né? Só não vai ter os novos. Mas eu acho que nessa virada de geração, é possível que a gente veja não só o COD, como esse trunfo da Microsoft, mas o Elder Scrolls 6 também. Às vezes ele lança até a próxima geração, entendeu? Nessa geração ele não lança, mas até a próxima eu acho que ele lança. Uma versão pra Series X, não? Pode lançar com a versão pro console anterior, mas já pensando no próximo, né? Mas é, pensando no próximo Xbox, né? E a outra coisa também, né? Hoje a gente não tem mais aquela questão que se tinha no passado, que, ah, o cara, se ele trocar de console, ele não vai ter mais os amigos pra jogar. Ainda bem, aí o carretinho da Epic, se não fosse a Epic, a gente não tinha o Crossplay, né? E o Crossplay agora, você tá no PlayStation, você sai pra Xbox, você joga com o seu amigo do PlayStation, então isso é uma coisa muito boa também. É tendência a aumentar. Nessa situação, joga a favor da Microsoft também. E, assim, a gente sabe que a Microsoft tá muito mais focada em serviço, mas ela precisa vender as máquinas pra venda do serviço, né? Sim, e eu lembrei de uma outra coisa, você falou isso do Crossplatform. Do jeito que tá indo, a Microsoft possivelmente lance no PlayStation, Gears of War, lance Halo Infinite, os outros jogos multiplayer que eles têm. Então, até isso, não é um ponto ou a segundo será. Tipo assim, eu digo, se o cara tá no Xbox, pra ele trocar pro PlayStation, ele vai perder esses jogos. Se o cara tá no PlayStation e for pro Xbox, ele não tem amigo dele no PlayStation pra jogar Gears Halo com ele, entendeu? Mas se a Microsoft lançar esses jogos no PlayStation, ele vai ter. Verdade. Então não tem bom motivo pra ele não trocar. É, eu acho que isso aí que você falou vão ser os últimos a acontecer isso, se for acontecer, né? Primeiro talvez venha Starfield. Não, vão vir, vão vir, tem muito jogo aí pra testar. É, o Blade 2, né?